E eu estou aqui para agradecer a presença de todos, agradecer aos escritores que estiveram aqui connosco e toda a gente que esteve connosco aqui nestes três dias, com uma greve e um temporal, que perturbou aquilo que nós queríamos fazer e que fomos fazendo o que foi possível, mas valeu a pena. Com a sala como esteve, quer ontem, quer hoje, valeu a pena. Dá trabalho, mas valeu a pena. Por outro lado, vamos ter aqui uma informação que esteve confidencial durante algum tempo e que nos apare muito que tenhamos feito alguma coisa para que a Câmara nos traga hoje aqui uma excelente novidade. Sr. Veador, é o Sr. que vai anunciar a novidade. Obrigado. Antes de mais, boa tarde a todos. Aqui não tive também a oportunidade de cumprimentar no início desta sessão. De facto, agradecer ao ICER a iniciativa do Festival Literário. Foram três dias de grande, do enriquecimento cultural da nossa terra. E permitam-me também aqui uma pequena nota e pegando-me nas palavras da professora Anila Sá. Não está cá o Presidente Helder Silva, mas seguramente ele diria o mesmo, acredito. Agradecer as suas palavras. Mas, em MAFRA, nós também já lançamos um livro de histórias dos séniars contadas pelo primeiro ciclo. E, portanto, tem sido um sucesso, de facto. Todos os ninos do primeiro ciclo envolvidos e, de facto, há uma ligação intergeracional e tem sido um trabalho muito frutuoso. Portanto, também agradecer as suas palavras de desafio, mas que seguramente virão também outros desafios ligados a isso. Foi um desafio. Foi só confirmar o analfabetismo de antes e a iliteracia de agora. Foi só isso. E como, de facto, a nossa terra é uma terra de grande, de muita história, de muita cultura e de grande inspiração, desde o mar ao palácio, até a vir do Pinheiro, se me permite, apesar do trauma das santas, a vir com os mariscos, efetivamente, aqui da Inicera. Mas, de facto, esta riqueza do nosso território permite-nos, claro, está a lançar o desafio também para o Festival Literário do próximo ano e também, e esta é a notícia em primeira mão, e, de facto, anunciar que no próximo ano a Câmara, porque a Câmara somos todos nós, vai lançar o Prémio Literário Municipal e, com isto, portanto, dar cada vez mais valor e enfoque também a estas iniciativas. Naturalmente que o Prémio terá uma componente premiária mas também a edição da obra vencedora depois dos pormenores do regulamento e das condições de admissibilidade ou da admissão também a concurso que serão anunciadas no primeiro trimestre de 2019. Mas, de facto, esta também é a grande notícia que nós queríamos dar como um dos desafios aqui da nossa terra. E permitam-me também ainda, já neste ponto final, mas, portanto, este Festival Literário terminou também com uma grande fortúlia e, na pessoa da Sra. Escritora, Alice Vieira, cumprimentar também todos os elementos deste painel, porque, de facto, foi, sem dúvida, de uma riqueza enorme. Portanto, agradecer a todos, um bem-aja e até para o ano. Obrigado. Obrigado.